Opa, bem-vindos à parte 6 da nossa pequena série de Skyrim, que provavelmente não vai ser tão pequena assim. Então eu queria gravar logo esse vídeo, porque depois que a pessoa joga a linha insolente, ele quer ficar de boa com a sanidade mental dele. Então vamos começar. Deixa eu só lembrar o que eu tava fazendo no último episódio, que eu acredito que eu não salvei. É, eu não salvei, vou ter que falar com o rei do clube, mas tá de boa, dessa vez eu pulo os diálogos e vejo o que é realmente importante. O que é isso? Vou ficar pulando os diálogos, porque qualquer jeito todo mundo já viu, né? Será que ele vai dar outro item, um item diferente, e é que tipo, eu dei o reload, basicamente não dei o reload, é que eu não salvei, né? Eu tenho que ficar lembrando de ficar dando salve, e os outros jogos que eu jogava, eu não tava dando salve, e ficava de boa, eu fico me confundendo com isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os barros cinzentas são bem finas. O problema é que eles te ensinam um poder para, tipo, cultuar uma deusa, é o que tem um poder para destruir os outros. Os barros cinzentos são bem finas. O que é que eles têm? Eu prometo que a pouco pode ser um poder para a casa. O pior é que tipo, tem dragonborns que são tipo, nascidos assim, destinados, e tem filhos de dragonborns também se não me engano, porque eles não são tão poderosos quanto os destinados, tá ver? E eles tipo, dragonborns, que são os seres humanos, provavelmente os mortais mais poderosos desse tipo de todos, sabe? Eles usam um poder de dragon, mas tem a arma de um dragon, o sangue de um dragon, e aqui meus caras, os dragons são basicamente divindades, o deus principal é um dragon, todos os filhos dele são tipo, tem uma leve divindade nele, tanto que eles chamam os seres humanos de mortais também, e aí? O Jarl tem me apontado para fazer sua casa, é uma honra de servir-te, o Jarl tem reconhecido-te como uma pessoa de grande importância, o título de fama é um armário, um dono de seu serviço. Será que tipo, se o cara for o barão da cidade, tipo, o... eu não lembro, o Ten da cidade, quando você faz alguma merda e os guardias vão atrás de você, você pode falar, ih, pô, só o Ten daqui, aí ele tipo, te deixou em paz. E aí? Têêêêê, vou trocar as coisas. Pô, ele só tem uma espada. Oh porra, só quero deixar tudo preto. Sim, ela aí. Deixa eu ver se ela falou alguma coisa que eu não vou falar, não vai falar não. Eu sou o barão da cidade, eu ajudei a matar um dragão e os caras deveriam me agradecer e me dar um prêmio. Tem gente pra desencantar, eu não tenho certeza. Ixi, esse lua desse foi um demônio demais. Cadê? Deixa eu ver se tem coisa pra desencantar. Tem tenta aqui, tem isso aqui, é o barão de desencantar tudo e depois a gente vai ver o que tem. Se eu escolher o dragão, você pode fazer isso de novo. Eles serão me ajudando pra tudo. Eu já peguei a pedra e já matei o dragão. Daqui a pouco eles vão pedir pra eu virar rei daqui e ajudar todo mundo do jeito que puder. Se bem que isso era uma boa ideia. Não imagine um dragonborn rei de novo. Aí isso seria algo interessante. Um spoiler do Oblivion é que tipo, não é bem spoiler aqui, eu tô descobrindo o jogo. Todos os dragonborns estão mortos e geralmente os reis, tipo os imperadores, eram os dragonborns que governavam toda a Tamriel. Que é o continente de Skyrim fica, que Zero Deal fica. É bem massa. Eu só joguei no comecinho, não cheguei a zerar não, mas eu sei a história. Eu vou dormir na estalagem porque aí eu ganho um bônus e depois eu vou ver se tem um bônus pra vender. Se eu tiver, eu sei lá, compro uma casa. Se não, se não, fome nunca. Estalagem. Se eu tiver, eu tenho um bônus pra vender. Eu gostei. Você está brincando? Você apenas fez um bônus pra vender. Tá bom então. Eu gosto muito dessa aí, musiquinha de Skyrim. Eu sei lá, que eu nunca paro pra ouvir. Mas tipo, tem várias que o cara gosta muito, tipo a do Dragonborn que... Barra do canto, é só você pedir e dá um gui pra eles. Esse daqui de White1 não canta não, mas eu acredito que de outras cidades canta que tudo sobe tudo. Eu vou vender jossas de dragões porque por enquanto são ineficientes para mim, pois me treinava hoje errado. Boa, pelo menos já está com o dinheiro todo. Não tem nada para vender aqui. Pode vender em dragões. O mais foda é que tipo, eu nem estou doente, eu rezei lá para a estátua, então tu me mude em qualquer dúvida por enquanto. E aí? Imperial? Não, 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 não. Vou vender esse amulet de tauler. Eu não tenho nada para vender. Amulet de tauler é bom para quem tem porque quer ficar usando grito. E como eu só tenho um grito e é fraco, não vale a pena não. Vale mais a pena usar um normal. Falar nisso, eu nem estou usando um amulet sem muito, eu acho que valeria a pena. É mais caro mais que se deu. Se você falar com essa velha aqui. Não, não é essa não. Vai ter uma velha ali. E essa daqui ó. Aqui geralmente fica aqui. Se você falar com ela, você ganha uma festa. E se você falar com aqueles dois ali na frente, você ganha outra festa. Mas nada de muito surpreendente não. Não, é só uma coisa aí. Banal. Vamos ver se ela tem algo novo para mim. Não tem não. Vamos ver se está. Vamos ver se está na pessoa. Vamos ver se está. Não sei onde ela está, eu vou dizer para esse cara aqui um dinheiro rápido. E aí, pô, peraí, você não quer ver uma história não? Resumindo a história, tipo, eles estão atrás da mulher lá que vendeu uma área dela, graças a isso, quando meio que a parte deles sofreram muito na guerra, ela tenta se enganar dizendo que elas são mercenários, e depois fica se, tipo, se corrigindo aí a maluquice da pô, aí tipo, eu prefiro dizer para os caras lá que eles parecem mais certos. Então, com certeza eles são, tipo, pessoas que são, tipo, boas, que eles falam a verdade na cara dura, pô, ela não, ela fica inventando coisinhas. Pô, merda, o cara tem que voltar para... ah, não, não, eles ainda estão lá, eu acho. Cadê? Necessidade? Eles já estão em Rockstead mesmo, não, eles já estão por aqui. Cara views nesse vídeo喔, meu nome. Nós, você já te exacerbamos. Eu também conheçoom, meu nome. Tô sim, amigo Eu acredito que depois dessa série eu pretendo zerar esse jogo Tipo, eu mesmo, sabe? E tipo, eu quero ver que coisa tem diferente nesse update aí Ali ele E aí Ok Por lá a Lígia, para levar a mulher lá pra casa do cara Fala liso, essa sádia até tentando já assumir a sala Ela é uma pessoa boa não Eu gosto dessa igreja em secundariazinha Que tem uma loja que os cara tem que pensar qual o certo e qual o errado Mas tipo Qualquer igreja não faz muita diferença não Se você ajudar a ser Illy, Illy não te pagar Ela talvez assim Também ia te pagar Mas fora isso, eu não sei qual paga mais Qual paga menos Qual vale mais a pena ajudar Porque tipo, não é nada diferente É só uma recompensazinha ali Foda que aí, a mulher ali vai perder uma funcionária, mas tá de boa E aí, sádia E aí vai com o meu terceiro E aí vai com o meu terceiro Poxa Ela corre tão rápido quanto eu E aí eu pensei E aí eu pensei que corre bem mais rápido Bem mais devagar do que eu A mulher ali corre mais rápido do que eu Aí é foda Nosso objetivo agora Que eu não vou fazer nesse episódio Que porra Mas tipo O nosso objetivo agora É dar a volta na montanha e subir tipo Lá Naquele lugar lá Ou é naquele É aqui Então naquela construção lá É pra lá que a gente tem que ir A gente vai ter que dar o quê? Acho que a gente vai ter que dar a volta na montanha e subir lá É complicado Porque lá em cima tem um troll Mas tipo Nada que eu Você não possa resolver Por isso tô levando a Lydia comigo Corre, 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 corre Como eu tava falando Como eu tava falando? Beleza, resolvamos a missão Tá vendo que ela era ruim? É E aí Eu... 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 Não é uma coisa, é verdade. Uma vez que ela os recebe, e assim... Bem, aqui você vai. Pense-a-lhe wisely, e se eu puder... Ele só disse que ia ser melhor com qualquer um. Não é para o seu descanso. As outras casas nobres descobriam para o descanso. Ela levou. A resistência contra o Domingo é vivo e bem. Eles querem a justiça. A puta, quase seis minutos de dinheiro. Beleza. Então conseguimos. Agora bora ir logo para o Caminho da Voz. Umas dicas que eu dou é que tipo, lá perto da torre, vai ter uma fortaleza de bandidos. Eu aconselho vocês a explorarem lá. Aquela torre lá atrás. É um tipo a fortaleza. Não é nada muito difícil. Só o líder dele é bem forte. Mas... Eu recomendo vocês explorá-la já que vai ter um vídeo interessante. Um livro de evolução. E vai ser bom para você optar o pessoal. As pessoas vão ser como guerreiros. Eu vou... Eu vou ficar cortando o caminho. Eu só vou fazer as missões que eu gosto de fazer. Vou focar na principal. Mas eu pretendo dar umas dicas de lugares bons para você ir. Tipo... Essa caverna ali, olha. Que está montando um mapa. Vocês podem ir para lá sem medo. Que vai ter umas missãozinhas. Um armadrão encantado. Não lembro se é um armadrão machado. Só lembro que vai ter uns inimigozinhos. Uma área bem boa para explorar e evoluir. Então eu recomendo vocês explorarem lá também. Deixa eu ver se eles foram iniciantes. O reta é lá. Não lembro que eu não vou ficar naquela direção não. Assuntamente só uns poucos. Aquilo lá é um novo bicho. Deixa eu falar para ver o que merda é tal. Eu não vejo nem é tal. Ai eu não lembro dessa casa ai não. Se for o nome em inglês vai ser do update. Certeza. Porra, eu devia ter levado o meu cavalo. Se for o nome em inglês. Eu nunca vi isso na minha vida. Certeza. Versículo... Certeza. Eu não sei se sabe se um que eu baixei é com moda e eu com... ou sei lá, porque tipo, o negócio tá meio leido aqui poxa, minério de graça aí sim, pô é, eu acho que é do update mesmo pô, que quero ver o resto nunca vi isso, não é muita bicho quando vê nem algo do update eu só nunca vi mas beleza, bora continuar explorando então, como eu disse explorem aquela caverna ali vai ter outra caverna lá mas eu não recomendo vocês irem lá agora vai ter o estróis, os estróis são muito poderosos pra gente mesmo que não sejam estróis de gelo que são mais fortes estróis normais já dão muito dano e são bem resistentes se vocês forem pra lá, vai ser que sua ponta em risco então eu recomendo que vocês vão com um companion ai ai caralho ai ai caralho eu vou matar esses dois inimigos que tão lá em cima na perto da caverna mas eu não vou entrar nela só que eu nem sei se eu vou conseguir zerar cortando tanto caminho assim porque eu geralmente ia fazendo tudo tudo, tudo, tudo que o jogo me dava mas eu acho que dava isso porque eu ainda vou conseguir muita armadrez poderosa no jogo mesmo tipo a armadrez dos leis provavelmente é mais poderosa do que essa eu quero parar o rodal essa é a utilidade dos leis tem alguns que escondiaram outros que lançam pra longe outros que lançam fogo outros que invocam a tempestade que invoca dragão ai tu vê a apelação que é um dos seus dragonborn pega essas comidas ai que você pode vender ou comer quando precisar abre isso ai que vai ser bom pra gente mais um dinheirinho se vocês não quiserem vender a comida vocês podem ficar correndo aqui e dai vai ficar mais tipo vai recuperar mais vida e vai valer a pena geralmente cozinho pra vender fica mais caro se vocês quiserem também esse repolho que vocês pegam nos baú e assim vocês podem dar pra aquele cara que comprar repolho mas eu tenho preguiça eu não faço isso não mas se vocês quiserem fazer repolho é muito caro pra vocês forem dar pra caras da proteção quem é esse uma vírus eu sou um 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 vírus que você tem que fazer que você deve ter para que você não seja Essa ideia é aplicar que é bom pra ser um brinco imortal e compre os lobisomis do mundo É verdade Obrigado, machão Stendhal é um dos deuses lá, eu só não sei do que deus ele é Na verdade eu só lembro que é a Catóxia desde o tempo, o resto eu não lembro porra de novo E eu lembro de alguns que eu fiz da Hedra já em funções dele Tipo aquele Remael's Mora Que a função dele é tipo governar o destino e todo o conhecimento que existe E o É Mas mesmo daquele lá que lutou com a Catóxia no jogo anterior Mag... 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 O objetivo dele é dominação e destruição Tem um... Muitos deuses da Hedra são 16 e 17 E tem nove deuses que são tipo Tipo... A Catóxia, Mara Shor Que é um dos que são deuses módicos Tem um bocadão Mas tipo... Eu não falo muito o mesmo de A Catóxia Mas são um dragão poderoso e provavelmente o mais poderoso deles Ah, e também tem Talos Só desde que o... Caginha estava pontuando Que agora é proibido pelo Jelf Oh, é proibido Ok, então... Caralho I pale Eu estou caindo kau Vem Pofa Então deixa ela que é uma merda que eles não poderem controlar o próprio deus que tipo os elfos ficaram um pouco com isso porque pra eles só os elfos podem se tornar divindades tipo ali os elfos fizeram muita merda eu acho que essa é a ficção que eu mais odeio os elfos um jogo que tem tanto mal por ruim por ai mas tipo os elfos do sky são os elfos eita porra tipo eles se dizem como seus superiores de todos os vortais sem que eles são merda eles fazem muita merda acompanha ai amigo se liga, vocês podem entrar nesse equipamento aqui e pegar alguns itens que são mais baratos então eu recomendo que vocês virem por aqui também se liga 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 evidence se liga oluyor se liga de se liga se liga se aben시죠 Um mercantil, tipo, rezando Quem é que tá trazendo níveis? Vou botar um pouco Então, o book vai falando aqui Tipo, tu pode, se o mercantil Não estiver vendendo Algo que você quer, tipo, a armadura Ou minério, pra fazer uma armadura bem Overpower, tipo Tu pode Salvar Matar ele E, tipo, quando tu der o reload A loja dele vai tá toda Resetada Geralmente isso é bom pra aquelas missões Tipo, pegar vários Não tem repetidos, sabe E sei muito dessa Então, tipo, vale a pena Fazer esse bug Mesmo que, digamos, seja uma trapacinha É muito chato, pô Tem uma lá que é pra tu pegar 10 Fogo, lá daqueles inimigos Atronade Não vale a pena não, pô Além deles serem muito raros Aí o cara pode usar sem querer E ficar com tudo Vale a pena, tipo, tu ficar dando um reload mesmo Cuidado com esses gigantes Não luta com eles A não ser que vocês fiquem ali Aterando dele lá de cima E aqueles não sobem Mas eu não vou fazer isso Eu não quero me arriscar E eu não quero perder tempo Não chega perto deles, senão eles vão te atacar Tem que tentar sem tocar em nenhum deles Tem que tentar sem tocar em nenhum deles Ô Lidia, sai daí Satanás burro da porra Vê que demônio burro do carai Imbecil Eu falo Eu falo, não toque em ninguém É a primeira coisa que ela faz É tocar Vou aproveitar que ela tá lá morrendo E vou dar o fora daqui Pegar isso pra vender Opa Armadura de ouro Armadura de ouro, hein neném Não, eu vou continuar usando o meu escudo normal mesmo Porque eu vou desencantar essa merda E ele vai acabar destruindo o escudo Então eu vou ficar com o meu escudo normal por enquanto Por assim nós podemos ir embora O problema é que a Lidia vai estar lutando com os demônios Cadê a Lidia? Cadê a Lidia? Morreu? Cadê a Lidia porra? Porra, ela morreu Eu não acredito não, amigo Anota ali Corre porra, corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre Não é correr, bicho A gente corre e se esconde aqui, ó Tem um pouco Demônio um pouco do caralho Então ali vai ter a primeira Tipo, quest terciária A primeira não que a gente já fez várias Mas tipo, a primeira que a gente conseguiu de matar bandidos Vai estar aqui E quando a gente for pro outro lado A gente vai enfrentar outro dragão Provavelmente já tá dando um tempo bom de vídeo Acredito que já deu em 20 ou 30 minutos Minha cara, parceiro Vamos botar assim um pouquinho em terceira pessoa Que é legal Que frescura da coisa do cyberpunk Sendo primeira pessoa Buscarem um cara pra jogador O tempo todo em primeira pessoa E ninguém reclama, tá vendo? Eu não sei Eu fiquei meio por fora Do cyberpunk Eu vi muita gente reclamando Mas muita gente dizendo que o jogo é impecável É que tipo Eu achei merda isso De ficar todo bugado no PS4 Mas tipo Dizer que o jogo é um vexame Não, pô Tipo Ele é um jogo bem massa O problema é que tipo No PS4 foi bem bugado Ok, não tem desculpa Mas tipo Dizer que o jogo é O jogo é terrível Pera aí, pô Aí é foda também, né? Normalmente depois das atualizações Já vai estar todo mundo elogiando pra caramba Eu não acredito que vai ser o jogo do ano Eu acredito que ele poderia ser de 2020 Mas de 2021 não vai ser não Porque vai ter muitos joguinhos caralhudos Tipo God of War Aquele Resident Evil Village E aquele Horizon Parece que vai chegar o próximo ano também Não acredito saber qual que vai ganhar não Mas provavelmente vai ficar entre os melhores Tipo Tipo Pra mim Um 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 jogo que Um bom jogo do ano passado E Eu não curti muito Na verdade Eu não gosto daqueles jogos nem um pouco The Last of Us 2 Eu acho o jogo bom, pô Isso é o problema Que eu acho ele bom Só que a história Eu acho ruim, pô Tipo Eles Eu acho legal isso de ver o outro lado da moeda Que tipo Veio o lado da Abby Porque ela levou ela a fazer aquilo Mas pô Tipo Ela deixou de desenvolver muitos personagens Teve momentos que o roteiro foi muito forçado Tipo Poderia ter sido melhor, pô O Um É uma obra-prima, pô Pra mim é o melhor O segundo melhor jogo já feito Que pra mim o melhor é Shadow of the Colors Mas tipo O Um É uma obra-prima, pô E o Um Sabia Tipo Desenvolver o jogo Eu sabia desenvolver todo mundo Até o Tom Foi desenvolvido Até aquele cara Lá que apareceu bem pouco Que é o Gil Eles foram personagens legais Eles foram personagens marcantes E nesse dois Põe personagens favoritos Aquela amiga da Ellie E ela só tá lá pra ser Tipo A namoradinha dela Ela dá tipo Esconselhos legais Mas tipo Poderia ter sido muito melhor A única que é realmente Foi mesmo Que realmente evolui Naquele jogo É a Heavy Por isso que me deixa irritado Pra mim o jogo é bom Porque os gráficos são lindos A jogabilidade é maravilhosa O A trilha sonora Eu não prestei tanto atenção Mas tipo Ela era sim muito boa Que É bem parecida com a do Un A do Un É espetacular Mesmo que seja bem simples Ela é maravilhosa É tipo a do chefe final Da sua jogo Que é incrível Mas tipo Pra mim O que ela Foi pouco Foi na história Tipo Eu entendo quem Tem raiva do jogo E mais entendo também Quem diz que ele é muito bom O problema é o que dizer Que ele é um obra-prima O melhor jogo do mundo Ou melhor que um É muito exagero Você só fica Tipo 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 Eu vou dar um Spoilerzão Então se liga No final Do jogo Você Você deveria ter opinião De matar A Heavy ou não Você tem Você não tem Essa tipo Decisão Ela simplesmente Poupa A Heavy Sendo que tipo Beleza Que o Joel Foi aquilo Mas o Joel Teve um motivo Do mesmo jeito que ela teve Porque ele Teve que morrer E ela não Beleza Eu acho que eles Queriam mostrar Que não sei o que Vingança não leva a lugar nenhum Então tipo Pode descartar Os 70 Agora depois Teve Eu acho Que deveria ter Mas se levassem Ao final Eu iria até o final Mas tipo Doido O resto O jeito Que eles descartaram O Joel O jeito que o Joel Foi esforçado No final Que ele falou Você não deve ir No final Ei po Só você pode ir Eu acho que isso foi esforçação Principalmente esforçado Esteve Tipo Que o Soldado O soldado não Tipo Inimigo Poderia matar A Ellie E a Amiga dela Que fez esse nome Acho que é Tina E não matou Ele sempre tipo Eita po Uma das duas vai ficar presa E a outra tá bem ferrada Eu tô com uma arma na mão Que eu posso atirar nas duas Mas eu acho que eu vou enforcar Essa daqui Esperar o que a outra Pega um vidro e me mata Tipo Ridiculo Tá vendo Eu não lembro de tantos momentos forçados Assim num Na verdade eu não lembro de nenhum Eu só lembro de um mais romanista Que ele tá sendo folgado na água E não lembro bem o que acontece Mas tipo Momentos forçados 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 Eu acho que não tem nenhum Dos dois tem um monte Eu acho que se tivesse feito pelos mesmos diretores Em vez de só ter um dos dois Mas Poder ter sido um jogo bem melhor Seriam um jogo espetáculo Mas não Não Tem que ter só um deles E Ponto Pra mim isso foi um erro Pra mim Devia estar os dois juntos Lá E ver o que dava Pô Eu acho que poderiam ter matado o Joe Tipo Poderiam fazer isso Provavelmente a história só seguiria com isso Mas deixava pro começo Do Pra metade Pro fim do jogo Pô Porque tipo Não teve desenvolvimento nenhum Dos dois Tipo Os únicos momentos que a gente vê coisas de Joe É em flashback Pô E os momentos que aparece É pra eles xingarem ele Sendo que tipo O Joe é um personagem que a gente sabe Pegou muito Do primeiro jogo Que ele simplesmente foi descartado Como um nada E os únicos momentos que a gente tensão Com ele É flashback Pra mim isso foi um erro Ridiculo Daria pra ser muito melhor O jogo Muito melhor Ele poderá ser espetacular Uma obra prima Pô Mas os caras que tem Intellectual Fiat Que é considerado por muito O melhor jogo de todos os tempos Fazer algo que não é tão bom Pô Por isso que eu odeio esse jogo Tipo Eu sei que é um jogo bom Mas eu odeio ele É tipo É Deixa eu fazer uma comparação É É tipo Se eu pegasse da ações Que é um jogo incrível Que tem uma história maravilhosa E deixar de ser fácil Todo mundo deseja que o jogo é ruim Mesmo ele tendo vários pontos bons Tipo As pessoas não jogam o Dark Souls pela história Ou sei lá Eles jogam o clássico da tabela E mesmo que eu achando o Dark Souls uma obra prima Muita gente não acha isso Acho que ele é um jogo só pra morrer E se for ser um jogo fácil A pessoa não fugirá Então É isso É isso É esse o argumento que eu temos Que ela é só perdeu Ele é um jogo incrível Só que a história dele é ruim Ele não tem Ele não tem Ele não tem Tem o Cario do 1 Tipo O foco do 1 é a história E no 2 não tem Aí é fora né É isso É isso Que me deixa irritado Ah não Ele vai cair ali Se eu chegar perto Do Amizade Lá Tá que pariu Amigo Morreu? Não Ele tá só bugado Eu não Vou matar no arco mesmo Eu acho que vou chegar perto Oxe eu peguei o lugar que ele não bem acerto Eu não acerto Tem outras coisas Que eu tenho que falar Tipo Resolver outras Tretas Personagens de joga Mas Eu acho que eu vou deixar pra outro vídeo também Eu vou ver uma boa Pra comentar no próximo vídeo Pega, pega, pega Eu não sei se vale a pena não tá com os dragões Só pega esse baú e bora embora Eu vou ver o jogo dele, se for muito alto ou muito coisão É, muito alto E o pior que quando ele começa a ficar fraco Ele invoca uns ajudantes e é complicado Se eu tivesse como nódico 2 bola de fogo dessa já era caixão Por isso que Breton é a melhor classe do jogo Magia é o que mais vai te matar nesse jogo O fogo do dragão é magia Os magos geralmente são muito chatos E ela tem magia a disputa Ser Breton é a melhor classe do jogo Entendeu? Disputir só Acho melhor que ele É, com certeza melhor que ele falou Mas a Lidia vai morrer Quando os problemas dessa Quando eu tiver mais forte eu volto aqui Bem, daria por derrotar ele agora? Sim, daria Mas vale a pena Aí... Aí é outra história Vai ser muito recurso Vai ser uma luta muito demorada Eu faria isso Se eu não tivesse em vídeo Mas como eu tô Quero usar o herói Chegou o mais rápido possível Eu acho que não vale a pena não Ok, então vamos pra cidade Aqui Aqui no Right Vou Deixa eu ver que hora é agora Eu acho que já deve estar em 40 minutos de vídeo Eu só vou entregar a quest com NPC lá, salvar o jogo e sair Então a gente tem que ir no próximo vídeo Eu acho que dá pra gente chegar na montanha E conversar sobre ela Ou sobre ela inteira Eu vou tentar subir ela inteira no próximo vídeo Mas vai ser meio chato Mas a gente consegue, acho Oh, os caras não tão aqui já Mas a Lidia tá aqui, hein? Opa, ola Agora sim Agora sim A gente vai ficar aumentando os dois Que isso não vai valer a pena Pra ver se a gente tem aprendido a poção nova Não é só a gente não aprendeu nada Aqui a gente aprendeu Boa Boa Tem outros métodos de o cara Upar muito rápido a alquimia Mas eu não lembro direito Na verdade eu não lembro direito Quasei um método Só um de Opa, a conjuração Talvez outro dia eu faça um vídeo sobre ele Vou falar com uma amizade aqui Valeu amizade Eu vou chegar lá embaixo e terminar o vídeo Eu vou terminar aqui nesse trono Porque aí fica bonito Bem, obrigado por ter assistido até aqui Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Ah, pera, eu não consigo salvar aqui no trono Então deixa eu sair daqui que eu me dispeço direito Bem, no próximo vídeo vamos tentar subir a montanha E é só isso mesmo Espero que Que eu consiga os meus inscritos desse ano E Que eu finalmente consiga Runetizar os vídeos Eu não quero um tempo trabalhar com isso Mas se fosse uma segunda fonte de renda Seria interessante Mas bem então, obrigado por ter assistido até aqui Fiquem com Deus e até mais Tchau 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 Tchau